No Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori recebeu nesta segunda-feira do Procurador-Geral de Justiça do Estado, Marcelo Lemos Dornelis, a lista dos três procuradores mais votados para comandar o Ministério Público gaúcho. A eleição se encerrou sábado passado. Nós vemos a companhia da comissão eleitoral. O Ministério Público é composto pelos três procuradores de justiça mais antigos da instituição, que conduzia do processo eleitoral, que se finalizou agora no sábado, dia 20, e nós cumprimos o protocolo de fazer entrega ao governador do Estado, que pela Constituição Federal e Estadual e leis estaduais tem até 15 dias para fazer a escolha do novo Procurador-Geral de Justiça. A posse é dia 9 de junho, porque o mandato meu termina no dia 10, que é um sábado, então, na sexta-feira, no final da tarde, dia 9 de junho, vai ser a posse do novo Procurador-Geral de Justiça. Os procuradores mais votados da lista tríplice foram, pela ordem, Fabiano Dallazen, Fernando César Esgarbossa e Luiz Henrique Barbosa Lima Faria Corrêa. E aí Legenda por Sônia Ruberti